Eu fui na Academia Grace. A Academia Grace, para mim, era a academia que tinha ao lado do meu colégio. E eu fui lá. Chegando lá, fui muito bem recebido pelo Rickson, pelo Reuler, principalmente. Apresentado ao Mestre Hélio. A história, contou a história. Ficou muito maneiro. Uma experiência, apesar de eu não entender a magnitude de quem eu estava falando. Entender quem eu estava conversando naquele momento. Eu não entendi ainda quem eram os personagens. Mas eu entendi que existia uma atmosfera diferente naquela academia. Quando eu entrei ali, eu senti que tinha algo diferente. Quem é artista marcial, quem é praticante, sabe o que eu estou falando. Quando você entra em determinadas academias, você sente uma atmosfera diferente. Onde em academia, eu sou moldado os campeões. Existe uma atmosfera diferente. E aí, eu senti um negócio diferente. Nossa, que lugar maneiro. E eu assisti um treino, fui muito bem tratado. Me explicaram. Mas quando eu vi o valor, eu falei, isso não é para mim. Infelizmente, não é para mim. Era quase três vezes o valor que eu pagava no boxe clandês. Aí eu falei, não é para mim. E aquilo me tirou um pouco o foco do jiu-jitsu. E eu encontrei posteriormente esse meu amigo. Falei assim, cara, você não foi lá. Eu falei, cara, eu fui sim. Mas é muito caro para mim. Você foi lá no Carso? Eu falei, pô, Carso, nem Copacabana, não, cara. Eu fui no Maitá. Não, não. Tu foi nos outros greyses. Tem mais greyses espalhados aí. Tu não sabe da história dos caras, rapaz. Tem mais greyses para não... Não tinha Google naquela época. Era para gugar aqui e para entender a história dos greyses. E aí, sim, eu fui posteriormente na Academia do Carso, por existência dele. E aí, sim, eu fui posteriormente na Academia do Carso, por existência dele. E aí, sim.